Cruz das Almas é forró! Eu sou forrozeiro, eu sou da terra da laranja Eu sou de cruz! Sou forrozeiro, sou da terra da laranja Do amendoim, licor e animação E da escola de agronomia Viva a Cruz das Almas, viva São João A minha terra é muito forte, todo dia Coio paz e alegria, muito amor e luz Sou donterrâneo de São João Muito prazer, eu também sou cruz Essa cruz mora em minha alma Não tenho do que reclamar Em vez de amor a ela que me leva Sou mais leve que tanto lhe amar Amor Gravações E Mário Gravações Em se plantando tudo dá A tua semente cresceu no meu peito E fez o meu amor germinar Tua história nasceu, foi assim Depois de surgir aquela cruz Onde o fogo ia rezar Onde a morte é apenas começo Onde a vida escolheu o interesse Pra morar Sou forrozeiro, sou da terra da laranja Do amendoim, licor de animação E da escola de agronomia Viva a cruz das almas Viva a cruz das almas Viva São João A minha terra é muito forte, todo dia Coio paz e alegria, muito amor e luz Sou donterrâneo de São João Muito prazer, eu também sou cruz Ai, seu poder Eu amo essa terra demais Ei, cruz das almas Boa Ai, seu poder Na terra da guerra de espadas O choro é luzente, é demais A chama dessa tradição não se apaga Mas exige o respeito e a paz Aqui se aplica o ditado Em se plantando tudo dá A tua semente cresceu no meu peito E fez o meu amor germinar Sua história nasceu, foi assim Depois de surgir aquela luz Onde o povo ia rezar Onde a morte é apenas começo Onde a vida escolheu o interesse Pra morar Sou povozinho, sou da terra da laranja O abenço de cor e animação E da escola de economia Viva a cruz das almas, viva ação É o feliz A minha terra é muito forte, todo dia Coio paz e alegria, muito amor e luz Sou donterrâneo de São João Muito prazer, eu também sou cruz Também sou de cruz Salve, cruz das almas Um dos melhores festejuninos do Brasil Tem gente feliz aí?